E caramba, não é aquilo que a gente quer passar para os outros, mas ao mesmo tempo que eu lembro disso aí com pesar, eu entendo que as pessoas também têm que se defender, cara, porque se eu não me defendo naquele momento ali, se eu não me defendo naquele momento ali, a gente não está conversando aqui agora, né? Deve ser linchado. E é o seguinte, meu irmão, meu pai não me criou para eu tomar tapa na cara não, tio. Tomar tapa na cara de vagabundo não, que a gente dá tapa na cara de vagabundo é ruim. Então, quer dizer, eu sou filho de neto de militar, sobrinho de militar, meu pai também serviu ao exército, sabe? Ali em casa ali a gente costuma falar que é militarismo, nada de tomar tapa na cara de vagabundo não. E às vezes a melhor defesa é o ataque, né? É claro, claro. Você foi provocado, foi agredido e se defendeu. Foi o que eu pensei naquele momento, na hora que ele estava vindo, eu falei assim, ele vai tomar a primeira. Se o outro vier, vai tomar também. Foi o que aconteceu, tomou a primeira e se fez de vítima. Tomou a primeira e se fez de vítima. Era o outro cara vindo para cima e ele segurou os onze. Os policiais ele seria de batalhões e operações especiais. Não, ainda bem. E até aí depois você vê a imagem, engraçado, cara. Depois eu fiquei rindo na imagem porque vem um grandão que fica correndo. E eu venho andando para trás, cara. Eu venho andando para trás, de olho no gordão. No grandão, eu falo assim, com a mão assim, vem. No grandão. Aquele lá eu ia derrubar ele. Mas ele sobe, fez assim, foi embora. E graças a Deus no nosso time ali tinha alguns frouxos no time também. Muito. Que, pô, saíram caminhando, saíram, enfim. Frouxo mesmo. Tinha alguns frouxos no time ali. Porque você pode até, você pode pelo menos tentar separar, né, meu? Agora a covardia eu vou te falar, viu? Felipe ficou sozinho, enfrentou todo mundo sozinho, segurou o time inteiro sozinho. Não, não, tinha um pessoal, tinha um pessoal. Segurança. Quem que estava lá com você, que você viu que era ponta firme? Ó, o Andrezão Segurança, ponta firme demais. O Andrezão Segurança. Bravo. Gente boa, um bravo pra ele. Esse aí foi fera. Dentro de segurança também, né? O próprio TKS, ele acabou tomando um tombo ali, mas, poxa, colocou a integridade dele ali por nós. Poxa, o Bebezão, que Deus o tenha, o Bebezão. Faleceu o Bebezão, que estava ali conosco também. Segurou também. Aí, poxa, o Zé Roberto estava no meio ali, o Omar, que era na época o preparador físico, o próprio Zé Roberto, o Luanzinho ali, que estava conosco agora ali no Palmeiras ali também, o Mionzinho. Poxa, tinha uma galera que ajudou bastante. Que representou, né? Agora tinham outros ali que, poxa... Vou citar, o Borja. Eu fiquei com ódio dele naquele dia. É muito tranquilo. O Borja e o... É, o Borja já, como jogador assim, vou falar como torcedor, que eu sou passional. Eu nunca gostei bem do Palmeiras, né? Aliás, teve um episódio que eu estava assistindo o jogo na presidência do Palmeiras e ele começou a fazer um monte de... Começou a errar. Eu sou passional, me perdoe. Aí eu falei, pô, o que foi que trouxe cara pra jogar? Aí o Maurício assim, fui eu. Aí depois, nunca mais me convidou pra ir lá no Camargo. Eu acho ele um ótimo atleta, mas que foi mal compreendido, digamos assim. Mas, sim, tinha um... A grande maioria estava com a gente ali e tal, por mais que, de repente, poxa, não é da confusão, o pessoal... Mas teve um ou outro, o próprio Borja, o próprio Guerra também, que eu gosto, eles saíram ali. O próprio Price, o Price tem uma foto do Price com cinco. Exatamente. Em cima dele ali, cara, você imagina. Aí é o que eu não vi agora. Você tinha o Mina também. Foi engraçado. O Mina foi pra dentro dos caras também. Foi engraçado que ele pegou uma... A gente ficou sacaneando depois que ele pegou uma bolsa que estava com câmera do cara. O cara deixou e pegou a bolsa e já estava levando pra dentro. Vamos levar essa bolsa. Mas, enfim, entre mortos e felizes, a gente saiu bem pra caramba. A gente ganhou na bola e ganhou no cacete também. A gente ganhou no cacete também.